Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Dois veículos ficaram danificados também, mais um acidente, gente, lá na rodovia 455, ali em Andradas também. A gente permanece ainda lá na belíssima Andradas, é uma área de atuação da Polícia Militar Rodoviária. Vejam só vocês que tamanho de cacetada, hein, Julianão? Olha isso, tropa de elite. Mas que chapuletada foi essa? O motorista é o Rodrigo, de 29 anos, ele disse que transitava pela rodovia. Essa curva é uma curva sinuosa, ele disse que perdeu o controle e bateu no outro carro que seguia pela via em sentido oposto. O motorista Éder, de 34 anos, relatou para a polícia que seguia. Quando ele entrou na curva, não deu tempo de nada, deparou com o veículo desgovernado, invadindo a contramão. Bom, foi impossível evitar o acidente. Olha aí que tamanho de pancada. Como você vê na imagem, os veículos ficaram muito danificados, né, estava tudo ok, né, me passaram aqui, já que estava tudo ok com a documentação. Os dois motoristas e a passageira aqui, a Karen, jovem, a Karen, 19 anos, recusaram o atendimento médico hospitalar e foram liberados. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, né, nada de grave com elas. Mas tem muito acidente acontecendo aqui na nossa região. Tem muito acidente. Vamos fazer isso.